Porque tudo que eu quero é doido, faz gostoso Sua boca é um levo, deixa eu te lançar de novo Na cama cê tem talento, cê olha pro dor mesmo Entre tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê olha pro dor mesmo Ah, esse popô morrendo aí, eu recebo a boca igual o bombom de Pera que cê é patente, cê é uma porra da gente Que cê pega leite Esse popô morrendo aí, eu recebo a boca igual o bombom de Pera que cê é patente, tem uma porra da gente Que cê pega leite As que presta, a gente tem esse balde As que não vale nada, nós apaixonçamos As que presta, a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixonçamos Porque tudo que eu quero é doido, faz gostoso Sua boca é um levo, deixa eu te lançar de novo Na cama cê tem talento, cê olha pro dor mesmo Entre tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê olha pro dor mesmo Ah, esse popô morrendo aí, eu recebo a boca igual o bombom de Pera que cê é patente, tem uma porra da gente Que cê pega leite Esse popô morrendo aí, eu recebo a boca igual o bombom de Pera que cê é patente, tem uma porra da gente Que cê pega leite As que presta, a gente tem esse balde As que não vale nada, nós apaixonçamos Os que presta, a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixonçamos 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 As que não vale nada, nós apaixonçamos